Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Um homem foi encontrado morto por familiares na noite da quinta-feira, 20 de outubro, em um galpão na rua Coronel Pacheco, em Tapes. Segundo informações, a vítima, Luiz Felipe Quadros Rodrigues, de 47 anos, cometeu um suicídio e teria morrido por enforcamento. A vítima era muito conhecida no meio arrozeiro de Tapes. A brigada militar foi acionada e atendeu a ocorrência. A polícia civil investiga o caso.